Música Uma pequena povoação situada à beira da serra de Montejunto acolhe o projeto de turismo rural Artevila. Neste espaço, o que resultou da recuperação de casas antigas, respira-se arte e serenidade num cenário campestre. Catarina Carvalho gera o Artevila e foi a arquiteta responsável pela recuperação destas moradas de casas. Metade das casas estava já na sua família e conta que os seus pais, proprietários do espaço, sempre quiseram investir no turismo. Na prática, este conjunto de quatro casas forma uma aldeia dentro da aldeia de Vila Nova, localidade onde o Artevila se situa. Na Casa do Forno, estrutura principal do projeto e que resultou da recuperação de um conjunto de habitações, um alpendre convida a entrar na sala de refeições comum. Figuram aqui quatro quartos e uma suite com um terraço panorâmico com vista para a serra. Num dos quartos é possível ver as antigas paredes de pedra das casas recuperadas, assim como os típicos bancos namoradeiros. O pátio é a grande novidade aqui em relação a todo o espaço, porque isto eram duas propriedades, que nem sequer não comunicavam uma com a outra, porque tinham um muro a separá-los. No entanto, ao ter a ideia de criar este espaço, surgiu um bocadinho aqui aquele conceito de criar quase uma aldeia dentro da aldeia. E então criámos todo este pátio, que ao mesmo tempo liga todas as casas e é criada a zona também comum exterior de todos os hóspedes, onde temos também um forno, uma churrasqueira e onde temos a pequena piscina que serve para os hóspedes poderem usufruir. Depois tem uma zona também panorâmica com vista para a serra e faz, no fundo, a ligação entre todo o espaço e criando um bocado esta ideia de ter uma pequena aldeia aqui dentro. A casa da padaria resultou da recuperação de três moradas que tiveram vários usos e que hoje dão vida a dois estúdios. Numa antiga adega foi criado um loft. Já o moinho de tipo americano, que servia à população da aldeia, foi transformado num apartamento de dois pisos e toda a sua estrutura antiga foi mantida. No resto do chão tem uma sala com acesso privilegiado para um pequeno alpendre. No piso superior fica o quarto, com vista para a serra e que dispõe de uma pequena varanda que se debruça sobre o pátio interior. Nesta unidade hoteleira, cada quarto foi criado para ser único. Aqui, no fundo, foi um bocadinho o aproveitamento, fazer quase uma reciclagem de algumas peças antigas, dar-lhe uma roupagem um bocadinho mais moderna e, embora, obviamente, a decoração passa muito por uma decoração rústica e um ambiente rústico, mas tem alguns traços de modernidade. Temos, por exemplo, o caso da mobília de um dos quartos em que era uma mobília muito pesada, muito antiga, que foi totalmente recuperada, foi dada uma pátio muito mais leve. Temos, por exemplo, o caso de alguns quadros que temos nas paredes que foram feitos com um aproveitamento de tecidos antigos e de rendas antigas e que, no fim, têm esse toque diferente. Exatamente, mais uma vez, reciclando peças antigas. Temos, no caso de uma parede, também temos um aproveitamento feito com gravatas antigas, que criam uma espécie de animais que vão subindo pelas escadas. No fundo, a decoração aqui, houve um bocado essa ideia por trás, foi aproveitar o já existente, sempre com os toques de rústico, mas sempre adaptando um bocadinho à modernidade. Muitas das esculturas aqui presentes e outras obras de arte foram criadas pela mãe de Catarina Carvalho. Projeto familiar, esta unidade hoteleira apostou na reabilitação do edificado, contribuindo para a dinamização e revitalização do espaço rural. Tchau! Tchau!